Isso, ó, uma mulher, isso, na parte de baixo do peitoral, aí para na tensão Ajudar você a ficar com o seu físico, com o seu objetivo de estética, não tem problema nenhum Você tem todo o direito do mundo de querer se parecer com Francielle e Isabezina Alô meus amigos e amigas do canal da Integral Médica, nós estamos para mais um vídeo aqui com vocês Para fazer alguma coisa que possa engrandecer Nós tiramos dos campeonatos de musculação, do nosso estilo de vida Nós passamos para vocês, que vocês podem não querer ser Miss Olímpia, por exemplo Mas vocês podem querer melhorar a sua qualidade de vida, mas qualidade de vida o que é? Para nós, significa nós fazermos tudo certo, toda hora Você pode fazer um pouco certo em algumas horas e ajudar Ajudar você a ficar com o seu físico, o seu objetivo de estética, não tem problema nenhum Você tem todo o direito do mundo de querer se parecer com Francielle e Isabezina Só que você tem uma noção básica que você precisa fazer pelo menos a sua parte Ninguém consegue fazer nada sem esforço, não adianta Nós não estamos aqui para o PMT, nada para vocês, de milagres, nada disso Aqui são atletas profissionais que fazem da vida delas o melhor possível Não só para chegar no esporte, elas são campeões todos os dias Porque tem um dia que está chuva, tem hora que está tudo mundo contra, ninguém ajuda E você precisa fazer alguma coisa que seja só para você Que você não divida com as outras pessoas Então isso nós fazemos E o individualismo, às vezes, ajuda você como uma pessoa Entre aspas, normal, que você não é louco igual a nós O que nós passamos? Acrescentar alguma coisa para vocês É exatamente isso, essa função do nosso canal aqui da Integral Médica Que nós fazemos o nosso conteúdo funcionar para a vida de cada um de vocês Francielle, conta aí, qual que é a nossa ideia de hoje? Isso aí, hoje a gente vai fazer um treino aí Para poder, acho que, melhorar um pouquinho a linha de cintura, né Aquela falsa impressão, digamos assim Tem muitas meninas que não têm aquela linha de cintura favorável Mas você pode construir um shape mais bonito Trabalhando, de repente, um pouco mais de ombro, um pouco mais de dorsais Abrindo um pouquinho Com isso você consegue uma... Não é uma falsa, mas sim uma sensação de cintura mais fina, né Isa? É, porque além do que a gente já faz, dieta, alimentação saudável Prática de exercícios de LPF, de cintura, que ajudam O treino é muito importante, porque o treino, ele molda o nosso corpo E com isso, a gente consegue ter uma linha de cintura mais desenvolvida Mais destacada, e vamos mostrar isso aqui para vocês hoje Exatamente, o grande lance é o seguinte Elas treinam em função de categorias de campeonato de musculação Que é muito mais minucioso do que vocês podem imaginar Um detalhezinho é a diferença entre você ser campeã Ou ser terceiro, ou ser segundo Para vocês, talvez não seja isso Não é esse o objetivo, tá tudo certo Mas, tem como você melhorar o aspecto do teu físico Você não vai conseguir só com o breathing, com o LPF, linha de cintura Você melhora muito? Sim Mas se você melhorar as pontas dorsais e as pontas de deltoide Você vai ficar triangular, que todo mundo fala que é o ombro cabide Para não ficar quadrado Então a ideia nossa agora é passar ao contrário Do que nós normalmente falamos para todo mundo Coloca peso, faz movimentos roubados ou faz movimento em intensidade máxima Não, nós vamos colocar movimentos detalhes Que você pode fazer todos os dias Todos os dias não Na sua divisão muscular Fechado? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Indegal Médica Se inscrevam, coloquem o sininho Descobrem que você pode receber toda hora alguma atualização nossa E nós vamos passar sempre o máximo Vamos lá A adaptação que eu fiz aqui é pequena, mas dá diferença Por quê? Porque todas as vezes que você faz um puxador aberto na frente ou aberto atrás Os bíceps entram em grande contração Porque o bíceps participa ativamente da flexão do cotovelo Mas se você colocar uma pegada mais para pronada Pronada é quando você Prona, você coloca o punho para baixo O punho para cima e os dedos para baixo Quando você põe os dedos para cima Chama-se supinada E essa pegada supinada você contrai os bíceps naturalmente Ele encurta E aí aumenta a tensão dele Nós vamos fazer uma pegada pronada Só que apronada e inclinada para frente Quando você faz um puxador aqui Como todo mundo faria em uma puxador normal Você traz mais com o bíceps Que o pegador vai ficar na sua linha Onde você está com o teu corpo Quando você inclina para frente Você senta e solta a dorsal Aqui, eu já estou em contato A dorsal já está segurando o meu peso Para o peso não soltar, eu faço isso Aí é tríceps e ombro Trapézio Agora eu vou voltar e a dorsal vai contrair Pronto, está contraído E aqui eu estou usando mais tríceps do que bíceps Entende? Aqui você está forçando o tríceps para baixo Não o bíceps para puxar Então você alivia a carga do bíceps E mantém a dorsal contraída Então é pegada aberta Inclinado Eu não vou puxar aqui O cabo vai ficar perpendicular Eu venho quase um pull down Base do peito Alonga sem exagero Volto Só aqui E a primeira coisa que eu abaixo Cintura escapular Não é isto É isto No movimento a cintura escapular Ela abaixa e vem para trás Parte de baixo do peito Não precisa trazer Daqui para cá É bíceps Então até aqui é grande dorsal Pegada aliviada Nada disso, nada disso É isso Suave Alongou Parou na contração Traz na parte baixa do peitoral E para antes E volta Olha o punho O punho está em extensão Não está em flexão Vai pegar a flexora no ar do carbo Então Semi Cerrado Um E dois Tensão contínua Não relaxou Não relaxou Não relaxou Ok Experimenta Vamos lá Isso Lembra que não pode ser nem muito aberto Nem muito fechado Aí você põe a pegada Alivia ela como se fosse um gancho Assim Isso E esquece o antebraço Agora a inclinação para frente É você ficar pendurada mesmo Como se fosse que vai cair E ao invés de você cair Você abre a dorsal e contrai ela Assim Aí Ó É ativação Agora vem Cotovelo vem pro chão E volta E inclina de novo Parou antes É desse jeito Saca só Vem comigo Vem comigo Ó Nesse âmbito Perceba que a escápula vai E a escápula volta Mas ela fica num plano Bem estável Ela não fica oscilando Pra cima e pra baixo Que faz com que trabalhe os trapézios Pra elas Trapézio é tudo que elas não precisam Entende? Isso é pra categoria E pra você também Lembra sempre que o trapézio Ele tá ligado com o externo clê do mastódico Que é os músculos do pescoço Etc Então Isto aqui Tudo hipertrofiado Pra vocês Não é muito bom Melhor usar a dorsal Ela vai sentir rapidinho Ó Não tem ponto falho Ó Ela vem E vai A dorsal fica tensa Ó E volta Sem grande carga Movimento de técnica Que vai trabalhar Vai dar melhora Não precisa colocar grande Qualidade de peso Tem que ter peso Lógico Ó o punho Tá vendo? Nada de carga Ela vai fazendo Até chegar num ponto Que ela tá controlando Com o deltoide Ó O deltoide Está mole Tá sem controle E isso é bom E a dorsal tá tenso Só Zero Peso é muito pequeno Tá fazendo quase um contrapeso Pelo fato de esse pegador Ser maciço Mas ela vai sentir a dorsal E nada de falência Não por enquanto É um movimento Que vai ser bom Pra você fazer Mas você não precisa Vier até a falha Como nós fazendo Todos os dias Fechou? Perceba de novo Mesma coisa que a isso Tá vendo? A escápula que ela faz Um movimento Mas ela fica plana Ela não vai encavar Porque ela não tá trazendo Muito e o ombro Não tá vindo pra trás Não tá fazendo aquela Todo mundo faz isso Todo mundo faz Bíceps e ombro Aqui não Então ela abre A escápula fica E a dorsal fica tensa E vem Afunda o ombro E para antes Desse jeito Elas vão passar A sentir mesmo Vadiga Quando eu colocar Carga suficiente Pra fazer a parte Dinâmica da coisa A dorsal A escápula roda Pra fora E a dorsal fica tensa E ela vem E traz de novo Agora ela vai sentir Ainda mais na segunda série As pontas de dorsais Porque ela tá usando Menos o bíceps Então ela vai usando Cada vez menos O músculo secundário E o primário Começa a pegar Cada vez mais Tá vendo? Acionado Aciona durante Todo o movimento Quer ver? Para a Kisa Para aqui Dá uma olhada Luisa, você mesma É um movimento minucioso Que você vai pegando As mancadas Depois aciona a peso Depois aciona a intensidade Tá dando pra ver? Porque a separação Ela tá fazendo Uma rodada Assim pro escapular As pessoas Têm tendência A fechar muito isso E as meninas Fazem isso com frequência Porque é difícil Você ter controle Mesmo De abrir Costas Essas coisas Não é uma coisa Natural pra mulher Fazer isso Tá sentindo Luisa? De novo A dorsal Nada de bíceps E nem trapézio Yes Isso Na parte de baixo Do peitoral Aí Para na tensão Fica Ó Ficou acionada De novo O cutuzino Vem pro chão Isso E o pegador Mais baixo Mais pra baixo do peito Isso Ó Soltou Isso Por isso que é legal Você entender que a dorsal Não pode relaxar Aí não sobra pro trapézio O trapézio não puxa Ficou Ficou acionado Acionado Ó Vem Fica tensa pra frente E levanta o ombro Aí De novo Baixa Afunda Levantou Fica tensa Tensa E pendura De novo Percebeu agora no espelho? Ó lá Vai de novo Fran Ó Você vai abrir Ó Ficou tenso Quando ela relaxar Aqui É hora que ele relaxa Daqui pra cá Parou Volta Mais que isso Você vai soltar Vem Parou Volta Afunda o cumprimento Simples para curar Isso Não esquece de continuar Enfiando a mão Parou Volta E o que muitas vezes As pessoas fazem É solta tudo Relaxa E depois puxa E aqui o tempo todo Sobre tensão E outra Aí usa outros músculos Chega no final da série As mulheres estão com os bíceps Queimando de dor E as costas mesmo Tá sentindo fraco? Muito Eu gosto dessa frase Não relaxa Ela ainda relaxou um pouco agora Vai de novo Vai de novo Vem Pull down Levanta o ombro E mantém a dorsal tensa Ficou Volta Afunda o cotovelo Isso De novo Ó Ela fica tensa Não relaxa Parou Mesmo que você não encurte o movimento Não tem problema Nesse pegador Dá pra fazer O pull down Que todo mundo costuma fazer Só que nós vamos fazer Um pull down diferente Que é uma invenção Mais humana Debiloidice Mas vai funcionar Experimenta em pegar Bem livre Bem livre E não inclinar Como todo mundo faz Vai ficar em pé E daqui você traz ele reto E aí joga o ombro pra trás E parou Ó as costas A dorsal tá aberta Eu não posso relaxar Ombro alto Vem Solta o ar Volta Para antes 90 graus Volta E enterra os pedidos no chão E volta Sabe os dedinhos? A ponta da dorsal É isso Eu senti Ereta Sem inclinar Aí vem Enterra com o dedo pra trás Agora levanta o ombro Trava a dorsal Como se fosse posar no campeonato Assim Mais Isso Vem Enterra E vem pra trás De novo Lembra Vou abrir a dorsal Segurou Volta E fecha Em poucos movimentos Você vai sentir A ponta da dorsal Como se fosse que tá sentindo Os dentes do cerrate anterior Ó Ó Perceba o que Ombro dela tá abaixando Tá afundando Ó Ela vem E afunda o ombro Tum E o cotovelo comanda o movimento Então ela vem Levanta-se pro escabular Ó Abriu E vem reto E fecha Atrás do cotovelo Isto comprime muito mais A parte baixa Do que a parte alta Das costas Ó Sabe por que que eu inventei isso? É Muitos atletas Têm a tendência A fazer o pull down Com muita força de tríceps Por que? Quer adicionar carga Carga, carga, carga Aí todo mundo começa A ficar com o tríceps Fadigado E a grande dorsal mesmo É muito fácil trabalhar ela Porque ela tá sempre ligada Com o cerrate anterior Que são esses dentinhos Que a gente tem aqui na frente O cerrate anterior Ele comanda a ponta do dorsal Você só usa o dorsal Se tiver o cerrate anterior Então vamos fazer um movimento Com o cerrate anterior Que aí você começa A ter um controle Daquilo ali Eu acho muito bacana Então aqui é uma forma De você trabalhar Só a ponta dorsal Tá alongando muito Fran Vem 90 graus Ficou Volta No cotovelo Eu venho pra trás Isso Eu acho que é importante A pessoa ter consciência corporal Também nela Conectar mente E músculo ali O que ela tá Trabalhando Sim Pra nós é importante Isso Vou fazer essa segunda Depois a gente volta pra outra Põe numa posição Que você acha confortável Acha melhor do que Experimenta Aqui É Aí Isso Pra ver se não Suporte no teu braço Vê se você sente Aí Lembra Apareceu Agora você fecha E o cotovelo vem pra trás E volta Assim que o escapular Fica Volta Uma hora usar Respiração A respiração Não é importante Em 90 Vou falar um exagero 80 Vai pro centro Os movimentos A respiração Não é importante Se você tá soltando No concêntrico Ou no excêntrico Ah eu quero soltar o ar No supino embaixo Não faz muito sentido Porque você vai soltar o ar Na hora de Você vai esvaziar Sua caixa toráxia O diafragma Tira Faz isso Então não é legal É legal você fazer Como se fosse uma mola Tensionada E Breve Apneia Encosta E Solta o ar Agachamento Idem Vou agachar Não vou soltar Não posso Não é bacana Não é Não é Praticamente Funcional Você não vai funcionar Se você não tiver Sem o breathing Sem soltar o ar No diafragma Então Breve Apneia Começa a soltar em cima Concêntrica Nesses puxadores Você não precisa Ter uma Respiração específica Mas você pode se ajudar Por que? Aqui Para encher Melhor E Expirou Então ela Enespirou E abriu a dorsal Ela abre a caixa Ajuda a contrair Um pouco mais O seu rato anterior Sentiu isso? Bem as pontinhas Da dorsal Até falhando Mais rápido Yes Vai lá A inspiração É importante Quando você tem que Você tem que respirar Inspirar E expirar Não tem problema Agora Por exemplo Puxador aberto Para trás do pescoço Eu posso soltar A hora embaixo Não tem problema Não tem problema nenhum Zero problema Agora O que que é funcional Num movimento como esse? É você expandir Na hora de levantar o braço Você abre Então fica fácil De você contrair O serratio anterior Se você solta Você vai para o trapézio Então você abaixa Assim que o escapular Fica outro movimento Neste É um movimento Que você pode respirar Melhor Então enche Parou Volta Parou Volta Isso E quando você voltar A sensação é essa Sofrando Rotação medial Isso Abre Abre a dorsal Como se fosse posar Ficou Bem Isso De novo Abre a dorsal Ficou Isso Rotação medial Roda lá Roda Ficou Bem Isso De novo Rotação Ficou E vem É isso aí Isso Agora você vai sentir O mesmo peso Mesmo peso Sem exagero Na hora de carga Você vai sentir De novo Aquele movimento O primeiro que nós fizemos Lembra de não fazer A pegada exagerada Aperta É aperta Mas é mais Mais para dentro Mais para dentro Isso Alivia E mais para trás Não coloque a perna Fechada na frente Deixa ela aberta Para você que fica tensa Caindo mesmo Isso Agora vem Vem Um Intel Para o outro Vendo Alonga E parou Volta Simples Estadular Abre Agora Agora Vocês vão sentir A grande dorsal Pegar mesmo Por que? Nós estimulamos O serrate anterior Cansamos o músculo Que é secundário E a dorsal Que é o primário Agora vai pegar Nós fomos lá E voltamos para trás Ela vai sentir Machinou E roda assim Para o escapulador Ela fica sempre assim Aí Agora vem E inclina total mesmo Mas não relaxa Não abaixa A cabeça também Ó Aqui Fica aqui Fica aqui Não abaixa a cabeça Ficou Ó Isso e puxa um pouco Mais para baixo Olha o Mais para baixo Não você e pé Você e pé Aí fica Agora vem Isso Quando você puxar para trás Tem a sensação Que você está fazendo esqui 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 Isso Ó Abriu Não fecha Abriu Abriu 90 graus Ficou Volta Ó Abriu Ficou Volta Então para perceber Ó Ficou Mais que isso Vai relaxar Vai ficar Sobando É Movimento balístico Que é um movimento balançado Durante o treino de musculação É bom quando você faz É bom não Pode ser feito Quando você coloca Assima de 70% da carga Quem tem uma roubada Joga peso O Coleman treina certo Todo mundo treina certo Mas a adaptação Para o que nós estamos falando É desse jeito Ficou Tensão E Solta o ar É Fran então conta para nós O que está falando Sobre Você sentir menos O bíceps e o trapézio Da tendência Fazer essa Principalmente Com os puxadores tradicionais Como esse Ou você usar Mais tríceps E dorsal Para aliviar os trapézios Então dessa maneira Que você passou Eu nunca tinha trabalhado Eu senti muito Essa parte das escápulas Da dorsal Aqui Pegando desde o início Do princípio Ali do meio Até o fim Eu nunca tinha trabalhado assim Estou até ofegante Porque é algo novo Algo diferente para mim E Eu sempre treinei superiores Eu sempre fui apaixonada Por treinar superiores Porque eu sempre gostei Independente de ser atleta Eu não sempre treinei tudo Só que é diferente De você treinar tudo E vir treinar algo específico E o que você passou Para a gente Aqui foi algo bem específico No detalhe Então foi incrível Aprendi hoje muito A gente teve uma aula Literalmente uma aula Foi muito bacana Foi muito bacana E com certeza São toques assim Que vai fazendo a diferença Eu acho que quando a gente Começa a entender mais O nosso corpo Conectamente com o músculo Isso faz total diferença Tanto para você treinar O glúteo Como o dorsal Você tem a capacidade de abrir E fazer a força para abrir Para fechar É algo assim Muito de conexão Mente e músculo Nós trabalhamos assim Nós trabalhamos isso Todos os treinos Não tem treino sem cabeça Não Bodybuilder não funciona sem cabeça Tanto Que o mindset Sempre funciona Não para você ser campeão É porque você Vai chegar uma hora Que você vai pegar a chuva E você fala Não é o dia de treinar Aí você Tem 30 coisas Para te desconectar Daquilo que você está fazendo Então quando você entrar Você faz Esqueço E começa agora É dorsal Com o ombro Com o cotovelo Você pega uma consciência Diferente De uma pessoa Que vai lá para se divertir Que fica vendo o celular Que toma um golinho d'água E volta E bate papo para o vizinho E aquela coisa Né Sardinha Tipo Ninguém para de fazer o exercício Porque o braço está doendo Ou porque as costas doendo Mas quando a tua cabeça Falar e para Você para Automático Então assim Se você estiver Treinando com a cabeça Em outro lugar Automaticamente Você vai parar antes do tempo Né Então aquela mente Conectada com o físico Que faz total É bem por aí Eu espero que você tenha gostado A ideia é sempre passar Alguma coisa Que nós usamos para nós Mas que pode servir para você E você menina Que você está pensando Às vezes você é uma rata de academia Que a gente fala Rata de academia Aquelas pessoas que fervorosas Que vão sempre na academia Entendam que esses detalhes São muito importantes para você E sabe por quê? Se você for Eu vou fazer uma tese Uma tese para você entender Vai na praia E pega todo mundo Todo mundo Que está fazendo o aeróbio Ele anda na praia Nove, doze quilômetros Na areia fofa Põe o chinelinho na mão Bonezinho para trás E fica ali E você fala Esse cara tem um gás Pede para tirar a roupa Para você ver se tem físico bom Não tem Não tem Pega outra pessoa Que é aquela pessoa Que segue uma alimentação limpinha E come frutinhas Verdurinhas E leguminhos É bom? Lógico que é Só que desde que você tenha Uma linha de pensamento diferente Que é a sobrecarga É a única linha diferente A pessoa come Chuchu E etc Que são coisas boas Mas ela come tão limpinho Mas não faz musculação Ela tem Uma tradicional Olheirinha básica E tira a roupinha dela Para saber se tem físico bom Não tem Aí você pega Uma rata de academia Que toma um sorvete No fim de semana Toma um vinho com o namorado Mas vem E faz um leg preso E uma passada frontal bem feita Ela tem físico Então O núcleo Que nós estamos passando Para vocês São dois movimentos Para uma ponta de dorsal Por quê? Porque se você fizer a sobrecarga É outra história Na tua vida Você dorme melhor Produz hormônios Sua libido sobe Você se sente mais dinâmica E fica dura Se você só fizer dieta Ou só fizer aeróbico Você não consegue Nenhuma coisa Nenhuma outra Pode acreditar No que eu estou falando Põe a ferro Põe um treinamento de força Na sua vida Que as coisas melhoram Fechado? É isso Mais uma vez As campeãs Por favor As campeãs Que são as responsáveis Pelo número Que a gente fala De biomecânica E tudo mais São elas que desenvolvem Isso para vocês E nós estamos passando No canal da Integral Médica Eu tenho certeza Que nós fizemos O nosso melhor E se vocês estão gostando Do nosso entretenimento Assina o canal Põe aí inscrição Põe sininho Tananá Tananá Que vocês já sabem Mas põe os comentários Do que vocês querem Que as campeãs Mostrem para vocês Ah eu quero que a campeã Do treino de glúte Vocês pediram o tronco Exatamente E aí nós estamos fazendo Para vocês Exato E outra coisa Depois que as pessoas Assistirem esse vídeo Se você começar a prestar atenção Na academia E ver uma pessoa Fazendo costas Ali Você vai ver O quanto as pessoas Roubam E ativam Mais trapézio Então depois Você começa a observar Você fala Nossa Essa pessoa não sabe Usar a técnica correta Porque depois Que eu aprendi Eu comecei a observar isso Então Agora com esse vídeo Você adquire o conhecimento Para melhorar o seu treino Yes Fique com Deus Tchau